Ainda recordo Quando eu encontro com alguém Pra desabafar e distrair os meus pensamentos Em meus sonhos E aí? Muita paz em momento Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Quero chorar Por evitar Eu sou perto de meus amigos Pra virar você que fez O meu coração Nada se importar de mim Nada comparado a mim Eu sou o meu amor E deixo só te respirar Nada se importar de mim Nada comparado a mim Se o dia me faltava Mas será que eu vou lá de mim Do que eu vou lá de mim Do que eu vou lá de mim Se você passar, tudo fica E vamos logo o amor da gente E eu vou chorar E eu vou se enganar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sou tão mais Eu vou se encontrar pra ti Eu vou se encontrar pra ti Se for só o meu amor E deixa só te respirar Nada se comparar a ti Nada se comparar a ti Se um dia eu vou parar Mas não será ninguém de falar Mas nada se comparar a ti Nada se comparar a ti Se for só o meu amor E deixa só te respirar Nada se comparar a ti Nada se comparar a ti Se um dia eu vou estar Mas não será ninguém igual a ti E deixa só te respirar E deixa só te respirar Nada se comparar a ti